Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu vou jogar aí o jogo lançamento pra PC, Devil's Hunt. O que me chamou a atenção nesse jogo é ele ter mecânica de hack slash, uma jogabilidade meio misturada ali com Vampire e Assassin's Creed. Não que ele seja parecido com esses jogos, ele tem coisas, aspectos desses jogos em sua jogabilidade, tá bom? Bom, lembrando que é uma build do game muito, 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 digamos assim, crua, né? No aspecto que a galera tá reclamando bastante de bugs e coisa do tipo e eu falei, por que não testar e trazer aqui no canal? O jogo tá em português, então vamos mandar ver aí na gameplay, tá? Qualquer problema no som, na linguagem, qualquer problema no vídeo também, vocês me informem por gentileza. Eu não costumo streamar e gravar jogos de PC, mas esse jogo só vai lançar lá pros consoles, acho que em janeiro ou fevereiro, então... Bora lá, deixa rolar. Bom, aqui eu tô rodando numa configuração... Ó, aqui, pelo menos aqui, graficamente, o jogo agrada, né? O jogo não deixa falhar, não. Bom, há pra interagir, beleza. Entramos aqui. Eu sou fã de jogos em terceira pessoa, então tipo... Nossa, o gráfico, o gráfico tá faltando desempenho aqui, velho. Eu tô rodando ele do alto, algumas coisas no alto, algumas coisas no médio, né? Porque eu tô fazendo uma live, então... No meu computador não dá pra colocar tudo no épico, infelizmente. Mas como o jogo ainda tá em desenvolvimento... Não compensa muito a gente explodir em gráfico, né? E aí, eu subi aqui, e aí? O que que eu faço? Aqui. Beleza. É, esse comecinho aqui, cara, me lembra um pouco o Vampire, né? Você tem um personagem ali, ele tá meio perdidão e tal... Agora começou a correr, ó. Tem um bicho ali correndo. Ah, cara, bacana, velho. Bacana. 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 Vamos lá. Eu queria sair dando porrada, né? Tem um monstro ali. Me lembrou um pouquinho o começo de Prototype, né? Com a... A cidade toda aí acontecendo tudo ao mesmo tempo e... É, me lembrou um pouquinho o Prototype. Vamos lá. É, os ataques são os seus botões de cima. Tem um botão pra finalizar. Beleza. Ah, pra correr. Eu não sou muito fã de esquiva no ar, mas beleza. E opa, posso finalizar? Bate nele. Tá, tranquilo. Tranquilo. Ganhar a conquista ali, conquistas da Steam, né? É uma coisa tão... Tão superficial, né? Faz muito, muito valor. É, o jogo sofre demais de problemas de desempenho. E não é minha máquina, tá? Minha máquina... Minha máquina é o Ryzen 1ª geração, 1700X. Com 16 GB de RAM, uma Radeon RX 580. E roda... Rodou Contro aí muito bem. Rodou... Outros jogos mais recentes. Numa boa. Tô jogando em 900P. Pra poder fazer a gravação, né? Se não, eu só tenho um monitor, então eu tenho que jogar o bagulho em janela pra poder... Enxergar tanto o chat... Quanto o programa de gravação ali, pra ver se não dá nenhum problema. É, pô, eu já pôde ir direto, né? Tá parecendo no Uncharted. Esse negócio que a gente tem que ficar apertando o botãozinho pra fazer as coisas. Ah, cara... Não tá feio, não, o gráfico. Tá modesto, né? Depende muito do investimento da empresa. É, lembra bastante Prototype, cara. Os caras falam em Assassin's Creed e tal, mas... Aqui a comparação é outra. Opa, tem execução. Show, show. Bacana. Tem Parry também, bacana. Eu gosto de jogos assim. Legal, Parry, bacana. Ataque forte. Eu só não gostei realmente que uso os botões de cima, mas dá pra configurar. Tranquilo. A dificuldade tá normal. Pode fazer a gameplay, né? Acho que não tem necessidade de colocar no Ultra, Hardcore. Pra gente ficar morrendo aqui. Olha, graficamente eu achei que seria bem pior, viu, cara? Me surpreendeu. Combate é legal. Eu posso aparar os golpes ali, dar um Parryzinho. E ele é curto, né? Ele é um jogo aí de... Seis horas, pelo que eu vi falar. Acho que dá pra gente até fazer em live ele. Ele sai em... Acho que em janeiro. Pra consoles, alguma coisa assim. Ah, cara. Decente, decente. Todos os outros jogos que eu vi em desenvolvimento. Bem decente. Aqui o sino. Ele já vai direto pras ações. Não precisa ficar apertando toda hora sempre o mesmo botão. Ó, legal. Opa, ó. Paisagem aqui bacana, cara. Tem uma cena aqui. Da história. Vambora. Não, não, não. Vambora. 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 Vamos fazer diversas combinações. Opa, vem um outro bichão lá Nossa, agora é o chefe Tem que bater na cabeça em algum lugar Nossa, eu tenho uma guia de ataques aqui, eu vou começar a usar Opa, opa, não deu bom não Opa Vou recuperar os ataques aqui Eu morri? Ah, ninguém morre sobre o meu comando, boa conquista Ah cara, bem decente o jogo, viu Eita, me matou de novo? Ah, ele não morre Legal, hein Interessante Vocês estão ouvindo um pouco o som de fundo? É porque eu estou ouvindo as caixas de som do computador Eu não... O meu headset não sei porque ele não está pegando o computador Ih, eu virei um monstro? Ih, rapaz Eu tenho o modo monstro? Essa é a novidade pra mim Tem um pouquinho de Devil May Cry aqui, cara Nesse jogo É claro, ele é mais simples, né? E agora eu morri Cara, eu morri faltando um taquinho pro chefe Tá bom, né? Tá bom Vamos de novo É, sabe qual eu tenho a impressão? Que parece que o hit-kill dele, né? Aquela sensação da porrada Ela não é tão real quanto os outros jogos de gênero Olha, ele me deu um ataque e eu fui lá pro... Agora sim É, tem bastante queda de frame Mesmo na configuração média Aí ele me faz virar um demônio Beleza Entendi Vai ter que matar Não De novo Já é pra ter morrido, né? Cabeção Nossa O que que é? God of War agora? A finalização é bem simples Ele tem a corrente ali na calça Não usa pra nada Da hora Vou encontrar uma mulher ali Corre, filho Não vai correr Momento script O que é você, Scooby-Doo? Cadê você, Salsicha? Boa, Luz Siga a Luz Clichezinho, né? Ele roda na Unreal Engine Então é normal É normal um jogo Ele tem que ser ajustado Em questão de performance também Nessa Engine A gente pode ver aí O mais recente exemplo Gears of War 5 Um jogo exclusivo PC e Xbox E que ele também necessita de ajustes Após esse prólogo A primeira batalha aqui Dá pra dizer que é um jogo É um jogo que tá indo pro caminho certo O gráfico é bom Jogabilidade Ok Não é ruim Um dia um demônio Outro dia um cara aí Todo atlético aí Todo pontual Família Amigos E uma luta Justa Pegue as chaves do carro E corra para o trabalho Olha, galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Só fazer esse aquecimento aí com vocês A gente vai Com certeza Detoná-lo em umas lives aí Do Mixer E na Na outra nossa rede também Mas assim Pelas críticas Deve ser Algumas Algumas reclamações Mais ao longo do game Eu acho que é um jogo Bastante agradável Efeitos de iluminação Sombra Bem modestos Nada a reclamar por enquanto Mas assim Eu deixo vocês saberem Assim que eu terminar o jogo Eu até chego aqui E faço um review Pra vocês aí Terem uma ideia melhor Beleza? Se você gostou Esse tipo de vídeo Deixa um likezão da massa aí E se inscreve no canal Pra acompanhar mais conteúdos Com esse, tá? Vídeos todos os dias aí No nosso canal De segunda a sexta Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus Valeu Falou Fui 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 O que é isso?